Ô, amigão, tudo bom? Opa! Opa, estão bem aí? Ótimo, estão aí na taxista aí, fazendo um trampo? Não, é que a gente é da central do táxi aqui. A gente só ficou curioso se vocês entraram aqui, tem alguma dúvida, alguma coisa? É o Paulo, eu sou o presidente do sindicato. Tá aqui distribuindo um santinho pro pessoal aqui. Para o metro! Já da onde você, irmão? Bote o metro! 69, 69, 69! O senhor tem alguma proposta pra nós? Cara, a proposta pro pessoal do táxi é... Se o Uber tá mais barato, o táxi vai ser mais ainda. A gente vai quebrar a gente, cara. É, mas tendo um retorno financeiro pela prefeitura, a gente pode negociar, afinal de contas, com subsídio. É o negócio de oferta e demanda, cara. Vocês vão ter mais oferta e menos demanda. Central de taxistas. Entendeu? Pra gente, assim, o senhor Paulo, se o senhor falar pro pessoal ter respeito aqui na central... Mas porque o pessoal sacaneia demais aí, cara, A gente sabe que tem polêmica na cidade... Já veio polícia aqui algemar e revistar sem pedir. Já veio gente aqui sequestrar de dentro... A gente sabe... Opa, deixa eu guardar essa arma aqui. A gente sabe que tem polêmica na cidade... Eu sou policial também, pessoal. Tem polêmica na cidade, no qual o taxista quer aproveitar do pessoal do interior. Não, isso não. Aqui é uma cidade grande, chega um cidadão do interior e ele quer passar a perna pedindo valor além do normal. Vocês estão vendo? Isso não pode. Mentira. Não, a gente não faz isso, a gente não faz. Um sindicato não faz os taxistas do sindicato. Essa moça aqui, só pela voz dela, dá pra saber que ela é uma caloteira. O que é isso, menino? Não fala assim da Socorro não, gente. A Socorro é uma das melhores... A Socorro deve ser uma caloteira também. O que é isso aí? O que é isso aí, cara? Eu tenho pra dizer a senhora médica. Eu quero que os taxistas se foda. O que é isso aí, cara? O que é isso aí, cara? É claro, cara, é claro, cara. Eles estão aqui na nossa casa, só peço o mínimo de respeito. Pessoal, primeiramente, primeiramente, pessoal. Sejam bem-vindos aos sindicatos. Não, desculpa, cara, eu fiquei um pouco irritado. Segura aí, Prefeito. A gente... As nossas demandas são mais dispostas a fazer uma chamada. O que eu falei isso aqui, o seu meu colega, deixa eu explicar. É que eu tinha uma namorada, cara, nos meus meados de 22 anos de idade. E ela sempre chegava mais cedo em casa. E eu achava isso legal. Porque geralmente, quando se traz, chega mais tarde. Mas por que ela chegava mais cedo? Ao invés de ela ir no ônibus e pegar um trânsito de uma hora, ela pegava um taxista, fazia uma rapidinha dele com 20 minutos. Eita. Eu também faço rapidinho, eu também faço. Em 10 minutos de trânsito, ela chegava à casa. Então eu peguei um ódio aí, mas não quero generalizar. Exatamente. Eu sou um candidato, eu sou. Eu sou um candidato, eu sou. Só que eu sou um ser humano e eu tô sempre aprendendo e sempre em evolução. Eu tô sempre em evolução. Isso aí, isso aí, isso aí. Então eu quero pedir minhas míseras desculpas pelo que eu falei. Eu fui infeliz na minha fala e eu retiro tudo o que eu disse, peço perdão. E digo que eu falo. Não tenho vergonha de assumir. Eu tenho que aprender mais, não posso generalizar. Eu tô ofendido, você me chamou de caloteira, meu bem. É, então, é por causa do meu ódio que eu tava com… Por causa do que o cara falou. Esse é o meu primeiro contato com um taxista de frente… Porque eu sou traumatizado, pessoal. Desculpa, desculpa, mas a gente evolui. Seu Paulo, seu Paulo, a Dona Socorro é líder do projeto Tax Delas, que é exclusivo pra mulheres, pra elas andarem… Ah, legal! Com segurança na cidade, entendeu? Que legal, com todo o respeito. A gente tá querendo expandir uma frota, uma frota feminina. Nós temos projetos que podem estar drogando ao senhor com uma boa gestão. Muito bom, muito bom. Rapaziada do sindicato do taxista aí, suave? Opa, suave. Posso apresentar pra vocês o primeiro projeto de lei nosso, hein? Presta atenção pra você ver no linguagem. Olha só, rapaziada, eu assumo sim. Eu sou um bandido, mas minha guerra não é contra vocês, é contra o Estado, entendeu? Então, eu vou me aliar o Estado pra eu facilitar a minha própria guerra, correto? Correto. E a proposta que eu tô pra vocês do taxista é o seguinte, proibir o aplicativo de Uber. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Acabaram com o Uber na cidade. Cara, depois do taxista aí vai ganhar bosta de Uber, vai tomar uma chulapa, do máximo. Não vamos ganhar nada, nós vamos proibir o taxista na cidade. Ó, peraí que eles estão falando um negócio aqui, cara. Mandaram uma mensagem que é importante. Estão planejando uma facada no vice do tio-tio. Estou indo encontrar o safadáceo, hein, mano? Vou mandar a Alok. Cadê vocês? Estamos na frente da dele. Estamos aqui na rua aqui. Vamos lá, vamos lá, gente. A Alok é lá no teatro, lá onde tem um bagulho do fluxo. Do outro lado da fazenda. Ô, Red, ô, Red. O vice do tio-tio tá lá com o Liberlo lá, cara. Aonde? O Liberlo lá mandou mensagem que tá com ele. Ah, quer passar ele, não? Vamos dar um sermão nela, cara. Peraí que eu vou ver se o Liberlo lá consegue atrair ele até nós, peraí. Bom, o Liberlo lá falou que lá tem muita gente, não dá pra pegar, não. Cheguei na localização agora, vou passar pra tua. Essa localização aí é do Liberlo lá. Não, é do Debate. Não, eu quero do Liberlo. Ah, já me empresta 50, então. Oi, Liberlo lá. Ó, seguinte, eu vou pegar mais informações aqui e aí te passo, tá? Mas ele tá sozinho, ele tá com alguém? Não, ele não, ele tá aqui com a galera aqui, tá aqui com a galera. Você não consegue enfiar ele no carro, cara? Tentar jogando verde? Eu consigo, eu consigo, eu consigo, pô. Eu só tô... Tá eu e o padre aqui, a gente não... Enfia ele no carro, cara, e traz ele pra gente, nós pega ele e dá... Não, traz ele não, só dá um sermão nele pra ele virar homem, ficar esperto. Tá, tá, mas pera aí, deixa, pera aí que eu... Não, vai atraindo ele, vai batendo aquele papo, vai atraindo ele. É que vai acontecer o seguinte, eles vão colocar uma pessoa, meu amigo nosso, vai botar a roupa da grota nele e aí... Não, 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 escuta só. Opa, tudo bem? Quero pegar ele, cara, e passar umas frases pra ele poder reproduzir hoje no debate, entendeu? Vai ser obrigado. Tá, coisa linda. Entende? Eu preciso que você coloque ele no carro de um jeito amigável. Sim, sim, sim. Mas vai desenvolvendo aí pra eu colocar ele no carro, senão ele vai estranhar. Tudo bem, meu amor, te amo também, viu? Também te amo. Beijo, meu amigo. Recadinho, né, cara? Como é que aqui, como é que tá o debate? Pegabizão, se liga, ó, esse cara aqui, ó... O cara lá do meu morro falou aqui, ó. E aí, Gago, suave? Esse Liu Bitaco tá na sua maldade, mano. Tá inventando umas paradas suas aí pela pista pra ele ganhar voto. Cara, eu acho que a ideia de hoje, ó, eu lá na tela, eu acho que a ideia de hoje, Red, é pegar esse cara, botar ele no beco, dar um safanão nele. Sabe o que a gente pode... Não, sabe o que a gente pode fazer com ele? Acho que eu tô com a boa da boa. Sabe o que a gente pode fazer? Sequestrar ele e uma pessoa inocente que vai ser a presa. A gente dá uma arma pra ele sem bala, obriga ele a ficar armado do lado da pessoa e a gente mata a pessoa e tira uma foto dele armado perto do corpo. A gente mostra no debate e fala que ele ia matar dois, caralho. Cara, o Liberla é com a bunda com ele. É só o Liberla convidar ele pra dar uma volta e nós abordamos o carro do Liberla e pega todo mundo barbado. Pegar umas falas, cara, e fazer ele decorar pra ele falar aqui. Senão nós vamos matar ele. Então... Vamos botar na bunda dele, cara. Acho que é a boa. Eu acho que é a boa. Pera aí, cara. Sabe dirigir, Paulo? Sabe dirigir, Paulo? Pelo amor de Deus. Caralho! Que que é isso, Paulo? Ai, majestade. Majestade. Majestique. Ele vai na tia, cara. Vai, 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 vai. Você vai na tia, Paulo? Você vai na tia, Paulo? Arramba a bola, arramba a bola. Esse bicho é sacana. Cuidado, Paulo! Ai, majestade, tá bem? Ô, pessoal, esteja o dia, pessoal. Contra a mão. Ai, ai. Contra a mão, gente. Vocês têm noção que vocês bateram o carro da majestade? Vocês têm pneu aí? Não, você tem noção que vocês bateram no carro da realeza aqui? Tem pneu, cara, pra trocar pra gente? Tem, só porque eu tô bonzinho hoje. Se não botar pneu também, vai tomar um safanão também. Como é que é? Todo mundo tomando safanão aqui hoje. Ih, rapaz, tá passando a lockpick no carro, rapaz? Agora é só por causa disso e você vai arrumar. Ah, você vai trocar o pneu. Você vai trocar o pneu. Vai sair desse carro e troca o pneu, vai! Vai reagir, filha da p... Ih, morreu também. Vai, Otávio. Vai, Otávio. Que isso? Tentativa de assassinato ao prefeito. Tentativa de assassinato ao prefeito aqui, gente. Em primeira mão na cidade do complexo. Tentaram matar o prefeito, gente. Eu já vou sensacionalizar tudo. É tudo sensacionalismo. Sensacionalismo. Central, quem foi que efetuou os disparos aqui no R34 vermelho? Uh, Red, 5 minutos sem Red, amor. Parabéns, vocês mataram o futuro prefeito da cidade. Não tem a gente não, cara. Foi quem foi abatido, cara. Essa polícia tá muito complicada, cara. A gente abateu lá, ó. A gente abateu lá, ó. Essa polícia aqui tá muito complicada. Quem abateu foi... Cara, quem abateu foi o cara ali, ó. O rapaz lá já foi abatido já, o rapaz. Cadê o rapaz que abateu ele? Tá lá no carro, morto. Meu Deus do céu. Foi esse rapaz aí que abateu ele? A polícia, cara. Foi o outro cara lá, ó. O cara entrou no P.O., pô. Matou o prefeito. Abateu o prefeito? Abateu o prefeito? Nossa, esse cara leva o carro. Abateu o prefeito, por favor. Olha quem é. Vamos levar ele. Vamos levar ele. Vamos levar o debate agora. Então foi você, rapaz. Tive uma ideia aqui, gente. Todo mundo, todo mundo... Saudações ao novo futuro prefeito da cidade. Saudações pro prefeito. Saudações pro prefeito. Saudações pro prefeito. Saudações pro prefeito. Que isso, gente? Tentativa de assassinar pro prefeito da cidade. Tentativa de assassinar pro prefeito da cidade. Foi a represa, porra. Entre nós, seu Paulo. Meu Deus do céu. Se o senhor quiser, a justiça foi feita. A justiça foi feita no hospital, entendeu? Gente, o que? Vagabundo ali, ó. Cara, o cara deu um tiro na meia boca, cara. Olha isso, cara. Seu Paulo, eu acho que ele não vai chegar no hospital, não. Tô achando que não vai chegar. O que você fala? Ah, bater o prefeito é um crime muito sério, né? Vamos fazer o seguinte, cara. Rapaziada, presta continência pro novo prefeito. Vamos falar o seguinte. Eu, com todas as minhas teorias, sinto que a gente tá na era de voltar pro tempo onde o ser humano precisa de um pouco de medo para se ter respeito. Porque só respeito não está mais funcionando. Vamos levantar esse sujeito desmaiado e ele vai ser abatido em praça pública pra todo mundo ver. Isso, isso, isso. É isso, porra. Boa. Boa, 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 boa. Com roupa de presidiário. Com roupa de presidiário ainda. Alguém tem uma moto, uma faca pra munição ficar com a minha. É, Paulo. Esse daqui é seu segurança, Paulo? É o meu segurança, meu segurança. Tem a cara bater o prefeito. Aquele ali é que bateu eles aqui, ó. Isso é oposição, gente. Isso é oposição. O peito. Tentando matar o prefeito, gente. Qual que é seu número pra mim anotar aqui, vai aqui, né? O meu número é 129395. Vote 69. O número de telefone eu passei porque você é muito bonita. Mas o meu número de candidatura é 69. Eles vão abandonar aqui em Rio mesmo, hein? Vai ter festa da vitória, Paulo? Vai ter festa e você tá convidada pra curtir comigo, viu? Ô, Red, tentaram matar o prefeito aqui, cara. Red, tentativa de assassinato aqui, cara. Mandado por Liu Bataco. Mandado por Liu Bataco, aqui, ó. E aí, queijinho? Caralho, cara, me mataram, Liu Bataco, Red. Pelo amor de Deus. A equipe do tio-tio lá falaram e ferram, né? A gente tá com as meninas, vai lá, mandá-lo lá. Caralho. Oficiado, brigadão por ajudar o parceiro aí, viu, doutor? Parabéns pelo excelente trabalho aí. Olha essa merda, cara. Babaca, babaca. Babaca, ô, Red, tô dando a sugestão aqui pra gente voltar pros tempos modernos, teus antigos. Que a gente vai matar a pessoa em praça pública que estiver desrespeitando. Vamos pegar esse cara aqui e vamos botar ele em praça pública e meter bala nele. Ah, acho que é boa, acho que é boa, cara. Voltar nos tempos antigos, juntar a rapaziada e meter bala, o foda que inflinge as leias dos oficiais aí, né? Não, pode, pode. Eu não soubendo nada, não soubendo nada. O pessoal tá com quem? Pessoal tá com quem? Com o Paulo, rapaz. Com o prefeito. Pouquinho. Seu Paulo. Isso aí, prefeito. Oi? Com quem? Essa aqui é a minha segurança, é a minha segurança. Os dois, os dois são? Não, não, só esse aqui, só esse. O outro agressor, o outro agressor aqui. Eu sou vice, eu sou vice que eu não posso ser prefeito, não. Calma aí. Pessoal, acho que eu preciso de uma escota aqui até a praça, viu? A gente faz, a gente faz. Alguém consegue fazer o primeiro socorro no meu segurança? Eu não lancei ele. Claro, claro. Eu não lancei ele. Eu não vá dizer alterno. E daí eu não casei ele. Tchau! 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 Tchau, hepatite temos um담! Tchau! Tchau, tchau.